Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Gente, e muito obrigado pelos 5 mil inscritos aqui no canal, tá? Então vamos partir para mais. Divulguem, compartilhem, falem sobre o meu canal, né? Para que a gente possa alcançar o que a gente já tinha ou até mais de inscritos, né? E hoje, gente, eu vou falar para vocês de um perfume da Natura que é lançamento, que é o Luna Orquídea Negra. Me foi enviado pela Vanessa Brandão, que tem uma lista de transmissão no WhatsApp, que você pode entrar nessa lista e comprar perfumes muito mais baratos, com até 70% de desconto, adicionando esse número que está passando aqui embaixo no seu celular e mandando uma mensagem de WhatsApp para a Vanessa, dizendo, Vanessa, eu quero entrar na lista de transmissão e quero comprar perfume barato, da Natura. E você vai conseguir comprar perfume barato. Então, gente, estão curiosos para saber o que eu achei sobre o Luna Orquídea Negra? Roda a vinheta e vamos começar. Amores, quando eu recebi o Luna Orquídea Negra, eu estava com uma expectativa muito grande, porque eu imaginei que quando fosse falar de Orquídea Negra, ou a Natura tentar traduzir Orquídea Negra, eu ia ter um perfume intenso, fechado, invernal, perfeito para o inverno, que tivesse nuances ou similaridades com o Black Orquídea do Tom Ford, que é um dos perfumes que eu mais gosto da coleção. Mas a minha surpresa foi, ele não é um perfume que se inspiria no Black Orquídea, mesmo tendo a nota de Orquídea Negra que é tão peculiar na perfumaria. E ele, muito menos, é um perfume sem graça. Eu achei ele um ótimo perfume, um perfume muito bom, mas que não é parecido com o Black Orquídea, como eu esperava. Então, o que eu achei? Eu achei a caixa muito bonita. A caixa de todos os lunas é muito bonita, né? Ela tem esses tons de marsala, né? Aqui, como vocês podem ver, com prata. E aqui atrás tem um toque rosa, claro. E aqui também, tá? E aqui, como sempre, a Natura traz esse braile, que é a acessibilidade para as pessoas que não podem ler visualmente, que tem deficiência visual. E a Natura, ela diz que esse perfume é o seguinte. Eles sempre fazem um briefzinho aqui atrás. Luna acredita que toda mulher é sensual por natureza. Sensualidade que não precisa de intenção para aparecer. Mas simplesmente acontece. Luna, sensualidade é a flor da pele. Esse é o mote, esse daqui é a palavra-chave da linha Luna, tá? Essa frase aqui, esse texto, é o que resume a linha Luna. E agora eles vão falar um pouco sobre o Luna Absoluta, a magnífica Orquídea Negra. É um chipre moderno. Luna Absoluta apresenta a magnífica Orquídea Negra, que com sua singular beleza, traz feminilidade com uma faceta sensual, intensa e poderosa. O toque inusitado da folha de violeta com especiarias que se unem a contornos luminosos do buquê de rosas e jasmim. E notas de damasco. A fragrância ganha ainda mais personalidade pelo contraste vibrante de frutas vermelhas com o adocicado toque de cacau, ingrediente da biodiversidade brasileira. Então, a linha Luna, ela sempre traz algum ingrediente da biodiversidade brasileira, mais outros ingredientes para compor o perfume. Só que o que eu achei interessante aqui, é que no briefing, eles não falam em nenhum momento da Orquídea Negra sendo usada no perfume. Eles falam de rosa, falam de jasmim, de damasco, de frutas vermelhas, de cacau e de folha de violeta. Então, talvez, o briefing seja o perfume representa uma Orquídea Negra, mas não tem nota de Orquídea Negra. Até porque a Orquídea Negra, ela tem uma nota mais achacolatada, mais, como eu posso dizer para vocês, trufada do que a Orquídea que a gente está acostumado a sentir. E esse Luna Absoluta Orquídea Negra, ele não tem essa nota que eu estava procurando. Pode ser, na verdade, que isso esteja acontecendo pelo fato de que eles tentaram traduzir Orquídea Negra de uma forma abstrata e não de uma forma literal. Esse perfume é ruim, Ítalo? Não, ele não é um perfume ruim. Ele é um bom perfume, um perfume que fixa bem, um perfume que projeta bem, um perfume que tem tudo de bom. Porém, ele é levemente adocicado. Para um chipre moderno, eu diria para vocês que ele tem um toque mais doce do que vocês estariam acostumados. É um chipre moderno tipo o Idoli, tipo o próprio Luna tradicional, que tem uma nota mais borbulhante, que lembra champanhe, que lembra essas coisas, tem mais notas de paticholi do que esse. Ele tem um pouco menos... Ele é muito pouco terroso. Ele tem pouco paticholi. Então, assim, ele não tem essa personalidade do chipre que a gente procura. Mas ele é um perfume que tem realmente um toque de rosa, um toque de jasmin. Essa nota adocicada de damasco dá um A mais doce para a fragrância. E essa base de cacau. Ela não é um cacau amargo. Ela não é um cacau 100%. Eu diria para você que é mais um chocolate ao leite do que um cacau, do que a gente está acostumado. Quando o perfume diz cacau, a gente já imagina que seja o cacau puro. A nota mais dura, a nota mais amarga. E aqui não. A nota é mais adocicada. Então, é um perfume que talvez pudesse ser trabalhado de uma forma mais intensa mesmo. Para trazer essa coisa do negro, do preto, da intensidade, da profundidade da noite, que é o que ele se propõe. Ele é um perfume noturno. Mas ele não tem essa nota tão intensa de orquídea quanto eu esperava. Mas ele tem uma boa fixação. Ele fixou na minha pele por volta de 7 horas. E ele projetou bem na primeira hora. Então, ele é um perfume que enche o ambiente, que fixa bem. Mas que não é tão intenso e tão seco quanto vocês estão acostumados com os perfumes da linha Luna. É um perfume que vale a pena ter. Se você gosta de perfumes nessa vibe, com chipre mais adocicado, vale a pena ter. Se você gosta de perfumes mais secos, não vale a pena. Então, é um perfume que eu indico para pessoas que gostam de perfumes mais doces. Para pessoas que não gostam de perfumes tão doces, não entrem nessa do Luna Orquídea Negra, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esqueçam de adicionar o número da Vanessa para terem essas promoções, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Fiquem com o ché. Até a próxima. E mucho, mucho amor. Amor.